Daê, burgotchon na área, e hoje eu queria saber se vai precisar de carteira de motorista para poder pilotar uma nave. Sabe por quê? Porque eu estou jogando agora Star Citizen. No episódio de hoje eu vou experimentar algo diferente. Eu vou aproveitar que todas as naves do jogo estavam liberadas para voo e vou gravar uma série de primeiras impressões sobre as naves que eu não tenho acesso. Isso não vai ser uma review, pois a ideia aqui é conhecer algumas das melhores naves do jogo, mas se vocês curtirem esse novo quadro, posso pensar na possibilidade de criar um apenas avaliando as naves do game. Eu só vou esperar o Star Citizen ficar um pouco mais maduro para que as reviews não sofram muitas mudanças devido às atualizações das naves. Beleza? Lembrando que a opinião de vocês é sempre muito importante. Então, bora lá? Bom galera, eu vou aproveitar que todas as naves estão liberadas e vou fazer uma série de first looks que seriam as primeiras impressões das naves que eu não tenho acesso. Então, esse primeiro first look eu vou fazer da Constellation Andromeda, que, na minha opinião, é a cara do Star Citizen. A Constellation tem tudo a ver com o jogo, tem tudo a ver com exploração espacial, o layout dela. Não sei se de repente é porque foi ela que apareceu a primeira vez no jogo ou se os primeiros trailers foram com ela, mas eu sou realmente muito fã da Constellation. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco dela para vocês, para verem como é que ela mais ou menos funciona, o layout dela, beleza? Bom, dá para ver que a Constellation não é uma nave pequena. Ela tem 61 metros, pesa mais 80 toneladas e consegue carregar até 134 unidades. Na verdade seria 134 unidades do jogo, né? Ainda não foi definido que unidade de medida é essa. Mas, hoje, para efeito de análise, chama-se 134 unidades. Ela vem bem armada, vem com quatro hardpoints articulados de size 4, mas vem de fábrica instalado no size 3. Vem com seis suportes de mísseis, quatro deles size 1, dois deles size 2, carregando uma pequena quantidade de 48 mísseis. Ela é boa para o combate, ela sabe se defender. Fora que ela ainda tem mais duas torres de defesa, todas elas controladas por players. Na verdade, pode ser até controlada por bots depois do futuro. A Constellation é uma nave multi-tarefa, então ela pode ser usada para exploração, para transporte, comércio. E ela suporta até cinco tripulantes. Aqui na frente a gente tem o espaço do cockpit. Dá para ver aqui que ela é realmente um pequeno monstro, né? Olha o tamanho dela. Aqui embaixo aqui tem o espaço dos rotores para a aterrissagem planetária. Quando você estiver perto de a aterrissar, isso aqui abre e ajuda na redução da velocidade. Ali o armamento dela. Esses aqui são os quatro motores dela. Na traseira ela carrega como se fosse uma mini nave de transporte, né? A Merlin. Que você pode ter acesso a partir de dentro da própria nave, né? Você entra nela aqui e você desacopla e faz, por exemplo, alguma missão de aproximação. Por exemplo, você pode chegar num planeta e ao invés de aterrissar, levar toda a nave da superfície desse planeta que você descobriu. Você pode ir de Merlin. Tem outras várias funções que você pode atribuir a ela. Sendo que ela é uma nave super rápida. Por enquanto, ainda não tem acesso a essa nave. Não sei se de repente porque a Merlin ainda não está totalmente pronta. Apesar que eu acho que ela já está pronta para voo. Eu acho que o grande problema que impossibilita que essa mecânica funcione por enquanto é de repente esse sistema de acoplagem e desacoplagem. De repente eles devem estar trabalhando nisso. Dá para ver que ela é muito bonita. Eu sou muito fã dessa nave aqui. Ali era para ser uma zona de acoplagem. Por exemplo, as auroras têm aquela mesma porta ali que a Constellation tem. Teoricamente era para você conseguir chegar ali. Você coloca as naves uma do lado da outra e consegue acoplar uma nave na outra. Para fazer algum tipo de função de transportar carga. Transportar carga de uma nave para outra. Ou até mesmo mudar a tripulação de uma nave para outra. Ela está com dois acessos. Você pode entrar na Constellation por aqui. Que é o acesso padrão. E pelo setor de carves. É aqui. Vamos entrar por aqui primeiro. Eu vou mostrar o interior da nave para vocês. Dá para ver que ela está se mexendo um pouco aqui. Que ela não está 100% ok. A animação da entrada é bem legal. Lembrando que a Constellation sofreu uma remodelagem agora há pouco tempo. Então ela está bem mais bonita agora. Vamos dar uma olhadinha lá na frente. Essa aqui é a cabine da nave. Aqui tem um espaço. Esse aqui é o assento do piloto. Quem vai comandar a nave. Se não me engano aqui. Esses assentos aqui são da engenharia. Escuros também né. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui se não me engano. Vai ter. Tem a área de componentes. Acabei clicando ali. Ele tem esse bugzinho. Que ele vem para cá. Bom. Já vou aproveitar que estou sentado aqui. E vou mostrar para vocês. O pai. Da Constellation. Bem completo. É bem legal sentar aqui. Porque dá realmente a impressão. De viagem estelar. Passa realmente a impressão. Um cara é um comandante de uma nave. Super legal isso aqui. Bem completinho o painel da Constellation. Dá para ver todas as informações. Ali o radar principal dela. Holográfico. A única coisa que eu tenho para reclamar. É que o painel dela. Na verdade o campo de visão dela. É um pouco poluído demais. Para uma nave que é de exploração. Tem que enxergar. Tem que enxergar. Tem que enxergar bem. O que você está fazendo. Cara. Isso na verdade é muito mais uma opinião pessoal minha. Mas não chego a haver um problema. Vamos dar uma olhadinha agora nos outros assentos ali. Aqui se eu não me engano é engenharia. Lembrando que todos os assentos aqui podem ser ocupados por outros players. Então você pode ter cinco amigos. Quatro amigos seus na verdade. Ajudando a comandar essa nave. Que legal. Aí o negócio está andando. Dá para ver ali que a nave está se mexendo. É aqui o controle de escudos mesmo. Então quer dizer. Enquanto o comandante ele vai pilotar a constelation. A galera vai ajudando o controle de escudos aqui. Não tenho certeza mas acho que isso aqui é só shields e power. Que legal. Depois dos dois assentos ali dos co-pilotos. E o assento do piloto. Que é bem legal a animação da entrada ali. A gente tem as duas torres de defesa da nave. Bem embaixo. Vamos ver como é que é a animação assim para chegar até lá. Lembrando que são duas torres de defesa. A galera vai ficar aqui para defender ela. Já enfrentei uma constelation em combate. Se tu não se mover rápido ela tem fuzilo. É danado essas metrancas dela aqui. Muito legal a animaçãozinha dele. Das mãos do cara mexendo. Nós temos também aqui a torre de cima. E se eu não me engano. A constelation Andromeda ela é a mais bem armada. Depois vocês podem confirmar. Posso até confirmar depois nos comentários. Mas eu tenho quase certeza que a Andromeda é a mais bem armada. de cima. Parece que essa torre de cima aqui tem bem mais visão. Bem legal. Mas de repente eu consigo mudar a câmera aqui. Para mostrar para vocês. Olha só que legal o layout dela. Se não me engano tem uma porta ali em cima também. Para sair. Acho que até para fazer reparos também. Aqui está o armamento dela. Se não me engano esse armamento é controlado pelo próprio piloto. aqui está o armamento dela. Aqui está o armamento dela. Aqui está o armamento dela. Bem legal. Aqui está a área da tripulação. Para o pessoal dormir. São 5 da tripulação. Cadê o resto da... A área para ter mais outra cama aqui. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Depois eu preciso tirar essa dúvida Se tem cinco tripulantes aqui E a gente precisa deslogar nas camas Será que os cinco tripulantes têm que entrar nas camas para deslogar? Interessantes fatos, depois eu vou dar uma pesquisada Vamos entrar numa delas aqui para ver como é que está a animaçãozinha de entrada De repente, acho que essas telas aqui vão mostrar algum status da nave Não tenho certeza ainda Acredito que para deslogar você tem que ficar deitado Para sair de uma forma segura do servidor Legal, animaçãozinha de saída E aqui atrás é o setor de cargas da nave Bem legal Aqui onde fica o suporte dos mísseis Olha só que show Como as naves do Star Citizen são ricas em detalhes Provavelmente aqui deve ter outro suporte de mísseis Uhum A gente pensa que essa aqui dá acesso lá para partir fora da nave Vou tentar de novo aqui para o 2000 e contra Não, a princípio não dá Não, a princípio não dá Aqui o gerador de gravidade da nave O que eu acho que faz parte do motor da nave E o que a gente tinha comentado Aqui tem acesso para a Merlin Aquela nave que vem acoplada com a Concelation Você tem acesso a ela por enquanto Mas acho que ela ainda não está pronta para o voo Eu quero ver essa nave quando ela estiver funcionando Mesmo muito persistente como vai ser Vai ser muito show Vamos dar uma olhadinha lá no setor de cargas Aqui vai ser onde você vai poder carregar os itens Por exemplo, se você for fazer transporte Você vai comprar e vender itens Ou vai, por exemplo, carregar coisas para os seus amigos Ou, por exemplo, até para o seu clã Você vai vir por aqui Dá para botar o Grey Cat Que é o carrinho aquele Que você anda nele Se não me engano vai ter veículos de exploração maiores E você vai ter E tudo vai ser colocado manualmente aqui Não é aquela coisa mágica Que você clica, carregar e já vai estar tudo aqui Não, você vai ter que carregar os containers E acomodar eles da melhor forma possível aqui Claro, você pode contratar bots para fazer isso Mas tudo vai ser feito manualmente Você vai ver o bot colocando as coisas aqui Vocês estão notando que a plataforma Ela está descendo verticalmente Só que ali embaixo Ela tem um outro esquema na porta E dá para ver que aqui tem uma Como se fosse uma divisão Essa porta aqui Ela vai poder abrir tanto nesse sentido Tanto verticalmente Como no meio Que é como se fosse uma contramedida contra piratas Então, por exemplo, assim Você está sendo ameaçado por piratas E quer, por exemplo Jogar a carga no espaço Para, de repente, distrair o pirata E tentar escapar vivo No combate Você vai poder abrir aqui Ela vai abrir aqui no meio E vai despejar toda essa carga no espaço Então, ela é como se fosse uma contramedida Para piratas A animaçãozinha de fechamento Vamos dar uma banda com ela agora Vamos fazer ela se mexer As animações de entrada em todas as naves São muito legais É difícil você ver um jogo fazer isso daí Ter um capricho nos detalhes das coisas Inclusive, eu não conheço outros jogos que façam isso Por enquanto, para mim, só Star City Olha o barulho dos motores funcionando Muito show A constelation vai até 155 metros por segundo Ela é boa A manobrabilidade dela é boa Para uma nave do tamanho dela Claro, ela não tem O mesmo poder de manobra Que uma nave menor Obviamente, mas isso tem Tudo a ver com o contexto do game Que nem eu tinha comentado Para uma nave que é de exploração Ela tem muitas colunas ali no No cockpit dela ali O campo da visão dela é muito sujo Com as colunas Acredito que teria tecnologia para fazer Ser mais vidro mesmo Legal que aparece ali no canto superior direito As naves Acho que nenhuma outra nave tem Do jeito que a constelation tem O som do motor é muito legal Vamos ver a quanto ela vai em velocidade de cruzeiro A aceleração dela não é lá grandes coisas Mas é óbvio Mas é óbvio Tem tudo a ver com o tamanho dela Em velocidade de cruzeiro Alcança 470 metros por segundo Dá para ver ali em cima A taxa de emissão da nave Isso vai ser muito importante no futuro Porque você pode querer passar Despercebido no radar dos outros players Então galera Essa foi a constelation Andromeda Queria saber a opinião de vocês O que vocês acharam do vídeo Não foi uma análise profunda Como eu falei A ideia do vídeo É mostrar Um pouco As minhas primeiras impressões Em relação Na nave Aproveitar esse período Que Star Citizen vai estar liberando O acesso a todas as naves do game Para poder experimentar Então Já tem nave Já tem uma boa quantidade de naves Para o cara experimentar Então essa é a chance Que você vê O pão imersivo O game vai ser Beleza? E aí O que acharam do vídeo? Se curtiram Deixem aquele joinha E para mais conteúdo Sobre Star Citizen Se inscrevam no meu canal Beleza? Um forte abraço a todos E até mais